Atenção no comando, Moisés caminhou na grande área, pintou o gol da Lusa, bola batida, vai entrando, caixa! Bruno Henrique, gol da Portuguesa! Aos 35 minutos do contra-ataque, a Lusa vai pro fundo do barbante! Bruno Henrique recebeu do Moisés, foi lá e marcou no cantinho esquerdo! Ali no campo de ataque, no comando, vai chegar no Jô, Jô chega na cabeçada, ela voltou, espirrada, ficou pra Tardelli, Tardelli dominou, Guilherme voltou, abriu na direita pra Luan, dominou, vai bater pro gol, desviou, Tardelli, caixa! 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 Rê do Galhão da Massa! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá Nelys galo, tarda Nelys galo, empata o galo aqui no morto, caiu no morto tá morto, caiu no morto tá morto, isso véu é um vingador no fundo do marmante, pica de trombro, empata o galo Dominou Guilherme, pintou o galo na boca do gol Abertura de maraprazou, o João dominou na grande área Ainda o João chegou na linha de fundo, cruzou pra trás da átolo Caixa! 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 Galo! 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 No fundo do marmante, no cruzamento da direita, na jogada do João Na segunda trave, ele bateu e ela foi pro fundo do marmante O Galo virou o jogo no cair da noite Em Belô! Pra alegria da massa atleticana Vica Vicudo! Vica Vicudo! No fundo do marmante, o Galo vira, vira Vica Vicudo! Dulce Vi ya suitico da guerra Em Belô! Verdade Obrigado.